Tudo bom galera? Então, na videoaula de hoje estarei passando pra vocês uma técnica mais conhecida como o harmônico artificial, o harmônico falso. Vários batistas do heavy metal usam, então cada um usa no seu estilo o modo que mais facilita pra você. Tem vários tipos, os guitarristas usam aquela de... aquele harmônico assim quando tiver distorção o som sai mais, é pra ouvir mais, sai bem mais legal. Agora vamos, eu vou passar pra vocês como que eu utilizo no contrabaixo. Modo mais simples. Você vai pegar e com o dedão, tem vários jeitos de você fazer esse harmônico artificial. O que eu uso é assim, você vai com o dedão aqui e com... você vai encostar o polegar e com o indicador você vai puxar pra cima assim, ó. Entendeu? Não tô apertando nenhuma nota. O polegar, no começo você vai ter dificuldade, mas depois você vai ter uma certa facilidade. É uma técnica que não se usa muito, de vez em quando, por isso às vezes você pode ter alguma dificuldade. Agora eu vou apertar, vou fazer tipo um... vou fazer um bend com o harmônico. Entendeu? Você vai apertar com o polegar de leve, encostar de leve na corda e com o indicador puxar pra cima. Aqui você vai ver qual dessas posições é mais fácil pra tirar uma sonoridade melhor. Que nem você pode vir daqui... Pode ver que eu não tô apertando a nota. Tô fazendo com o harmônico artificial. Beleza? É semelhante aos harmônicos real. Real que tem. Fica bem nos trastes. Alguma aula futura eu vou estar passando pra vocês. Mas sobre harmônicos reais também. Isso eu uso. Beleza, galera? Então é isso daí. Treine. Com o bend fica melhor. E outra... Quanto mais menos grave tiver, o agudo sai melhor. Pra mim, melhor está entre o médio ou o agudo. Beleza, galera? Se vocês gostaram, clique em gostei. Inscreva-se em meu canal. Quase todo dia estarei postando uma videoaula aqui pra vocês. E se quiser adquirir minhas aulas pagas em DVDs... E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal